Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou Yasmin Galera, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, já peço que se inscreva e deixe o like Se você estiver assistindo no Oulet, a Card, que é um aplicativo para streamer Que eles streamam lá, não, não me diga Que eles gravam o vídeo e fazem tudo lá Se você estiver assistindo por esse aplicativo, você me segue, beleza? E se você ainda não tem o aplicativo, depois que eu terminar aqui o vídeo, eu vou mostrar qual aplicativo que é Para você estar baixando e me seguindo lá, beleza? Então, hoje o objetivo aqui galera, no Duolinks, é invocar uma carta deus egípcio Que é, na minha opinião, é uma das mais fortes Não mais fortes, mas mais fodas Tipo, porque tem o design mais forte Que é o Obelisco galera, eu vou invocar ele com o Kaiba Para ver a abertura dele, porque praticamente eu não vi com o Kaiba E no próximo vídeo eu vou estar desbloqueando o Yugi Para me invocar o Slifer E o Merrick para me invocar o Dragão Alado de Ra Se bem que o Dragão Alado de Ra também tem a abertura com o Yugi Então eu vou invocar o Dragão Alado de Ra com o Yugi e o Slifer com o Yugi Para ver as aberturas dele, beleza? Então vamos pegar um bichinho aqui na cidade aqui Para estar puxando um duelo com ele Para ver se a gente invoca o Obelisco fodão Para ostentar, né? Porque pensa na carta, dora Deus me diga Ah galera, também deixa aí nos comentários O nome de cartas que vocês gostariam que eu invocasse aqui Para vocês verem a abertura É tipo, Dragão Branco Mago Negro, Lustro Negro Mago do Caos Esses monstros que tem abertura, sabe? Deixe aí nos comentários Para você ver Vamos ver se a minha mão veio Não veio o bichão Como é que faz? Ah, agora veio, hein galerinha? Agora só falta ter três monstros para sacrificar para invocar ele, né? Bora lá Eu começo Essa carta é muito boa, galera Essa intuição dos olhos vermelhos Ela me permite que eu descarte um monstro olhos vermelhos Para puxar uma fusão Ou uma carta de ressuscitar olhos vermelhos É muito boa Porque essa fusão me permite invocar o Dragão Retralhador de olhos vermelhos Para quem não sabe Esse dragão é muito Não, a arte dele, a carta O estilo que ele é desenhado é muito tora E ele tem 2.800 de ataque Fora o efeito brabo que ele tem Então Já vou deixando esse monstrinho aqui Esse virado Já tem dois monstros, hein galera? Agora um obelisco está brotando na base Agora Vamos ver o que ele tem aí para nós Vamos ver o que ele tem aí para nós Eu ativei aqui a carta errada Ó, perdeu mil Se eu puxar um monstro de quatro estrelas aqui Na próxima rodada Eu já invoco o obelisco Ah, não posso comprar Porque eu ativei aquela habilidade, né? Então Só vou atacar ele aqui Com essa carta aqui Não vou ganhar agora, né? Porque eu quero ganhar com o obelisco Então já vamos finalizar aqui Olha Como é que é o nome? Um inverno de olhos vermelhos Nossa, a carta é muito boa Ela me permite puxar do cemitério Um monstro de olhos vermelhos Agora eu tenho três, né? Na próxima o obelisco já vai aparecer Posso tentar no funk O que eu fico falando da minha vida? Vai Termina logo aí Que eu quero ver a abertura, cara Não, mas que bicho feio Deus me livre Ó, terminou É agora, galera Nossa senhora É agora que o obelisco aparece Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Ó Sacrifiquei um Sacrifiquei outro Vou sacrificar o terceiro Meu Deus Ah não E o cachorro começa a bater bem na hora Nossa senhora Jesus, galera Olha isso Ele saiu do chão, véi Olha isso Meu Deus me livre Mano Olha o tanto que esse cara é foda, véi Acabou Puro dos destinos, olha Meu Deus Galera de Deus O obelisco é foda O obelisco é foda Deus me livre Não, eu quero muito ver a do Rá Do dragão lá de Rá Que eu nunca vi Mano Mano O obelisco saiu do chão Assim Saiu mostrando Queimando, entendeu Com os dois bração dele Assim Nó Muito dora Dora demais Galera É o seguinte Eu vou mostrar aqui O aplicativo Que eu tô Que eu Tipo, tipo Que eu posto meus vídeos lá também Sem ser no YouTube Que é bom pra streamar, sabe Quer ver? Eu vou mostrar ele aqui O aplicativo que eu uso, galera É esse aqui, ó Onlet a card Live do seu celular Tipo É ótimo pra quem tá conversando agora Que dá pra fazer live pelo celular, galera Não precisa de computador e tudo mais Essas coisinhas aí Que os youtubers usam Então É ótimo pra você gravar Streamar, entendeu Postar vídeo Então Baixa esse aplicativo Me segue lá Meu Meu perfil é Yasmin Dark Me segue lá E deixa nos comentários aí Qual carta que você quer que eu invoque No próximo vídeo de Duel Links Eu vou fazer do Slifer Mas vocês podem deixar aí sua opinião Porque eu faço o vídeo dela Beleza? Eu sou Yasmin Tô ficando por aqui Valeu Tchau 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 Tchau